Como é hábito, Cristina Ferreira partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia do look que usou no programa da Cristina Nacique e perguntou a opinião dos seus seguidores, tal como acontece sempre. Estava longe de imaginar a polémica que esta partilha iria despeltar entre os internautas. Muitos seguidores começaram por dizer que o vestido ficava mal e consideram que a apresentadora da CIC está muito gorda. Uou! Cristina estás muito gorda. Não te fica nada bem, foi um dos comentários que suscitou a ira dos fãs mais fiéis da comunicadora. Muito gordinha, vai fazer ginástica e campanha são outras as opiniões que acabaram por provocar uma acesa discussão, com muitos insultos à mistura, entre os internautas. Até Luís Borges e Sónia Tavares entraram nesta polémica para defender Cristina Ferreira. A vocalista do Stigif que não teve pudores nas palavras, é na tantos especialistas em moda. Gorda Vai fazer ginástica Entre frontalidade e curas de tidez, há uma grande diferença. Deviam ter vergonha, sobretudo as senhoras. Não mordou a língua, amigas. Beijinho, querida Cristina. Pouco mais de 24 horas após a partilha, a imagem que Cristina partilhou já tem a mais de 35 mil gostos e ultrapassa o milhar de comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau!